É, gente, e as especulações continuam. Bolsonaro vai pra onde? PL? PP? PRB? PTB? Não, esse não. Sai, 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 sai. Esse já tá descartado faz tempo, mas tudo bem. Bom, enfim, pra onde é que Bolsonaro vai? Não se sabe ainda, mas... Hoje são 10 de novembro de 2021, sou Fagundes na descrição, link para esta matéria. Bolsonaro tem encontro com o presidente do PL nesta quarta. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seus likes na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária e o nome de uma galera maravilhosa que contribui com a gente. Não se esquece, nossa live é amanhã às 19h, quinta-feira, todas as quintas, hein? O presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar nesta quarta-feira, 10, com o presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto. A afirmação foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Patriota do Rio de Janeiro, em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan, recentemente, a imprensa noticiou que o chefe do executivo deve entrar na sigla. O presidente Bolsonaro está muito próximo do PL. Hoje vai ter mais uma rodada de conversas entre Valdemar e o presidente Bolsonaro, disse. Segundo o senador, o encontro é para que avance um degrau no sentido de ver onde há possíveis dificuldades em estados por acordos que já possam ter sido assumidos pelo PL ou por Bolsonaro. Ainda segundo Flávio Bolsonaro, o partido oferece segurança para o presidente, como a liberdade de escolher o palanque que Bolsonaro vai precisar para ter suporte nos estados. O presidente da sigla é reconhecido na política por ter palavra, afirmou. O que eu posso falar é que está bem adiantado com o PL. As conversas também são feitas com o presidente de outros partidos, com todos os partidos que acreditamos que possam ter uma coalização conosco, garantiu o senador. É questão de tempo de centrar, conversar e fazer ajustes para caminharmos juntos numa grande aliança para continuar resgatando o Brasil, concluiu. E aí, finaliza aqui a matéria, né? O presidente vai sentar com o PL. Essa parte aqui, gente, uma coisa... Isso eu tenho que concordar nessa questão do Valdemar. Ele realmente tem... Apesar do PL ter lá seus defeitos, mas o Valdemar é um homem de palavra nesse sentido. Ele cumpre com o que ele... Geralmente o que ele fala dentro da questão política partidária no qual ele tem atuado. Vamos dizer assim que ele é igual o Arthur Lira nessa questão. E, mais uma vez, eu parabenizo o Arthur Lira ali, gente, pela atuação na Câmara. Essa andada dos precatórios, ele cumpriu com os prazos como realmente havia prometido. E a PEC foi aprovada ontem na Câmara. Vamos esperar para agora o Senado. Bom, voltando aqui ao Valdemar. Realmente... E é interessante que ele... Uma das pautas aqui é a liberdade do presidente poder escolher o palanque, a forma... Enfim, isso é uma coisa que geralmente partidos não fazem. Não fazem. Eles gostam mesmo assim o partido, a sigla. Tenta criar ali um certo cabrecho dos seus candidatos, dos políticos. Enfim. E o presidente, uma das coisas que a gente já percebeu é que ele não é muito de se dobrar a partido. Ele não é muito de se curvar aos partidos. O PP já tem sido um partido que ele já foi filiado, ele já conhece. Inclusive, acho que era no PP que ele foi considerado o único parlamentar dentro do partido que votou contra uma emenda parlamentar, ou foi contra uma PEC, que eu não estou lembrado, que foi considerado ali um ato de... Envolvido lá no negócio de investigação e tudo. Ele foi o único dentro que votou contrário. Todos votaram favorável. Ele foi o único. Ele e outros, se não me engano. Também, lá no PSL, o PSL é quase um PSOL, separando para prestar atenção direito em PSL. Se você colocar o O ali entre o S e o L, fica o PSOL. Mas enfim... Ô meu Deus, se concentra aí. Enfim. Mas a gente viu no PSL, o presidente também não se curvou. Teve aquela coisa toda. Agora, aqui, a ideia é sentar com o PL para articular os últimos acertos e também a questão dos partidos de coalizão. Porque tem os partidos que vão apoiar. Sempre a gente tem as siglas que apoiam, que se juntam ali, que acompanham, que andam juntos naquela disputa eleitoral. Por exemplo, você tem ali... Por exemplo, você vai ter outros partidos apoiando o presidente como o Bolsonaro, como a gente vê nas eleições normais. Sempre você tem ali vários partidos e poucos candidatos. Então, a presidência. Então, os partidos que não têm um presidente lançando... Não vai lançar um presidente, eles vão apoiar um nome. E é tudo isso que o presidente vai sentar para conversar, para saber quem são, como vai ser, as coalizões, como é que... Enfim. E vamos aguardar, gente, para ver como isso vai se resolver. Uma coisa é certa. Essa história de Bolsonaro está dando o que falar para a mídia. Bom, pelo menos o pessoal da imprensa está tendo agora que trabalhar de verdade, né? Bom, gente, não esquece que na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Escolhe o método, ajude o nosso canal, dá uma forzinha. Seja um parceiro aqui do nosso trabalho, gente. Nós precisamos muito do seu apoio e da sua ajuda. E eu agradeço a galera que tem nos ajudado. Obrigado pelo carinho. Fui!